A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai poder se livrar do Honda do seu marido Porque a gente vai presentear hoje aqui O ganhador da gincana com um carro É, hoje uma de vocês vai sair daqui com um chevete Chevete 84 bege Sem o câmbio Quero ajudar Então assim, você vai escolher pra mim Quatro coleguinhas da plateia Aquela coleguinha que você quer acabar com a vida delas Tipo assim, se você queria se vingar de alguém Hoje é o dia Entendeu? E aí, quando ela fala o nome da coleguinha A plateia Pula Vai Comigo E o Silvio Santos faz o programa dele Pula Mas cai em ritmo de festa O nome da primeira vítima Quer dizer, amiguinha, quem vai ser? Vai ser a Conferência Daniel, uma voltinha, vamos ver a carruagem Ó Tá arrasou qualidade de frigorim também Isso aqui que eu não abro a escadeira, sai o Tony Ramos de dentro Dânia, casada, solteira, enrolada? Sou casada É casada O boy tá aqui? Não Vem sozinha? Vem sozinha Safadinha Você sabe por que o ano inteiro só tem uma semana santa? E as outras são safadinhas Você trabalha por quê? Sou professora Ó É particular ou estado? Particular Ah, bica Que fosse estado a gente já sabia quem ia ganhar o chevete A gente já ia arrasar Pra chegar lá na escola e falar Olha, comprei essa merda com esse salário E qual é a escola que você dá aula? Colégio Ciclo em São João Olha, é vivo o colégio Ciclo? É É Professora do quê? É Ciclo de Instituto Mental Ah, tá, criancinha, né? Ah, e o marido faz o quê? Engenheiro Olha, é golpe E você é arrasou E você é arrasou Nome de Jack Queen Arrasou Dá uma voltinha no meu corpo Ó Arrasou Ai, gente, ela parece aí uma ramalho, né? Gente, você foi enviado em outra vida Tem um jeito que a minha mulher foi enviado Amor Eu vou falar Como é que é? Não, não, não Peraí, tem um chochoca Não, foi na outra Eu vou te explicar por quê? Na reencarnação Jesus olhou e falou Você foi um viado muito bom Calma, chochoca Aí reencarnou, chochoca Tá Aí eu vim atrás da Rúbia Jesus olhou e falou Rá, pega a dedo na mão Estou aqui, né? E aí Rúbia faz o quê? Vem pra frente, gente Rúbia faz o quê? Eu sou auxiliar jurídica Eu vou com a senhora B Então Entendi Tem que se contentar com isso, né? Ó, pra você ter ideia Eu sou formado em Rechão A arquitetura O mundo é arquiteto, né? Se eu chegar no meu cliente e falar Você, você, você é casada, solteira? Casada, quanto tempo já? Já entendi Já entendi Quatro, tá contente? Vinte e quatro Não, de casada é quator Casada é quator Tá contente? Atenção, gente Atenção E você quem é? Adriana Adriana, uma voltinha no meu corpo Ó A Rafa, a gente conhece uma mulher rica pelo movimento do cabelo Olha, amor, tá usando a noleal de Paris, ó Olha, vou te mostrar agora o que é um shampoo de laranja, um jogo bagaço Ô, prima, tá vendo? Que merda E você é casada, solteira? Casada Casada, quanto tempo? Três anos Três anos Tá contente? É isso, né? Vai ter pra hoje E você trabalha com o quê? Advogado Eu adoro essa raça É sempre bom ter amizade É Toda que eu adoro essa raça Gente, tem sempre um que chama gente de viado Vai ter uma amiga devogada Pra devogada é ótimo, né? Pra amiga devogada Tem ajuda índico, criminal, trabalhista Trabalhista Ai, arrasou Não faz amizade com a pessoa que tá comigo, não, tá? Pra ele não saber os direitos dele, viu? Isso, arrasou E você, quem é, amor? Olha, ele do furacão, né? Ó, o cabelo Dá uma voltinha, vamos ver o corpo todo Ó Corpo magro, que ódio, olha Que raiva dela Você, o seu nome é? Carina Carina Casada, solteira? Casada Pra pegar alguém, né? E a qual tempo é casada? Nove anos Nove anos É com tropejo lá atrás? Aquele lá Ergue a mão Pode baixar Isso, tá ótimo É casada com ele? Nove anos? Tá acabando, então, né? Ah Ah Amor Amor, ó Vou te falar uma coisa Um homem, quando fala isso Em público Em alto bom tom É porque ele ama mesmo Tá? Que homem tá acabando É, eu não amo Mas eu gosto Amor, vou falar uma coisa De vocês, homens, que estão aqui Sem ela, vocês não são nada Nem cordos, vocês conseguem ser E eu quero uma pra ser cordo A pior coisa pra um homem Ainda precisa da mulher Né? Eu sou uma mulher completa Eu sou a mulher do ano 2000 Peito, bumbum Piu, piu Né? E você trabalha com o que, amor? Gerente de setor Como? Gerente de setor Gerente de setor Oh E qual é o setor? Departamento pessoal Departamento pessoal Qual é a empresa? Carrefour Carrefour Gente, o sonho da minha vida É ser patinete do Carrefour Acho que, ó O que vinha ser É claro que nessa festa Tem sempre uma tia solteirona, né? E como é que fazagem Nessa festa? Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Uma águia passou pelo meu